Olá pessoal, olá a todos, boa noite, como é que vocês estão aí na casa de vocês, está tudo bem? Peço licença para entrar um pouco, para a gente conversar, se você quiser ouvir alguma coisa que possa ser bacana de ouvir, interessante, vai estar bem apoiado em opiniões de pessoas muito importantes, espíritos muito iluminados, e que a gente pode fazer mais esse trabalho de hoje. Hoje, mais uma vez, estou fazendo uma palestra pelo Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Bauru, onde tenho tantos amigos e reconheço tantos trabalhadores por uma causa tão bonita, tão justa, tão igual para todos nós, e boa, portanto. Então, vamos fazer uma palestra hoje que vai falar, inclusive, sobre esses momentos de reunião que nós temos, as nossas confraternizações religiosas, cada um na sua, os nossos cultos, que isso é importante, e quero iniciar contando uma história para vocês que me chamou muito a atenção pelo fato real que aconteceu comigo e com um amigo meu, e que vocês vão ouvir e vão gostar muito também. Vamos fazer uma prece, como é costume das nossas casas espíritas, para a gente pedir a proteção, aumentar a nossa vibração espiritual, porque isso é o que grande faz a diferença. Não é, na verdade, pedir aos espíritos que ajudem, pedir aos espíritos que venham. Isso eles estão prontos e vão querer fazer. Não é pedir que eles hajam de acordo com as nossas vontades, com as nossas melhores intenções, do que seria o melhor. Mas sim nos abrirmos, nos melhorarmos espiritualmente, nos elevarmos para conseguir esse contato, tá bom? Então vamos lá, todos nós juntos, pedir de coração o mais sincero possível. Senhor Jesus, mestre amado, amigos espirituais, mais próximos aqui de nós, mas que estão como vozes que representam o nosso Senhor Jesus, todos os bons espíritos, anjos da guarda, todos conectados conosco, pedimos que nossa vibração agora se una, eleve-se, para que nós possamos receber os melhores sentimentos, os melhores remédios para os nossos perispíritos, para o nosso corpo físico e para o equilíbrio nosso emocional, equilíbrio moral, que nós precisamos cada vez mais ir melhorando sempre mais. Mas então, nesse assunto de hoje, nos ajude, nos ilumine, e que todos possam estar conectados e vibrando, senão não colaborarão com o máximo que podem. Um beijo, Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, que assim seja. Maravilha, pessoal! Olha só que legal! Eu quero contar uma história que aconteceu comigo, e que vocês vão ver que tem todo sentido com essa lição, ou como... Como é que tem um house ali? Ou como ele faz esse ensinamento. Eu estava aqui em casa para fazer uma live, hoje, como estou fazendo para vocês, mas não era uma live comum, ou uma live que eu faço, sempre com um horário marcado durante a semana, assim. Era uma live marcado num horário atípico, e era domingo, domingo, se não me engano, 4 da tarde. Costumo fazer domingo 6 da tarde, domingo de manhã, mas 4 da tarde realmente não é muito comum. E às vezes, quando acontece alguma coisa da gente não conseguir, algum tipo de instalação que nós queremos para o nosso programa aqui do estúdio, que agora, por exemplo, eu não estou no estúdio, eu estou aqui na biblioteca, em casa, nós fazemos, contamos com a ajuda do Fabiano, que é o marido da Catiúcia, que muitos de vocês conhecem, que é a nossa leitora dos estudos de domingo, que nós só interrompemos por causa da pandemia, mas estamos organizando para fazer até online também. Mas veja que interessante. Eu estava ali, então, fazendo um horário, uma palestra para o Centro Espírita de São Paulo, o Centro Espírita da Bete, o NERD, no que o Espírita segue a Jesus, e aconteceu uma coisa que a gente não explicava. A gente queria pôr um vídeo, e se põe no vídeo, cancelava o meu microfone. Se eu voltava o meu microfone, não funcionava o do vídeo. E a gente ficou imaginando assim, poxa, que coisa está acontecendo? E agora, em cima da hora? E não tinha como, ou eu tinha que escolher, ou eu tinha que não transmitir o vídeo. Mas me ocorreu de contatar o Fabiano, esse amigo, para ver se eu conseguiria uma ajuda dele, o que ele poderia fazer. Era ótimo que ele estivesse perto de um computador, mas era atípico que aquele horário ele estivesse ali. E eu comecei, então, a tentar mandar o WhatsApp. Assim que eu liguei, eu vi online. Eu falei, nossa, aleluia, graças a Deus. O Fabiano está online, ele vai poder me ajudar. Aí eu falei, Fá, você pode, você está acontecendo tal coisa, eu estou vendo que você é online, o áudio aqui não está funcionando. Na mesma hora, então, ele recebeu a mensagem e falou, pede para a Thaís passar o Ndesk, o número, lá que eu comando remotamente daqui. Eu falei, nossa, que ótimo. O Fabiano está na frente de um computador online, já no gatilho para fazer. Não preciso ligar computador, isso aqui, e atrasar. E até resolver o problema também, não sabia quanto tempo poderia demorar. E o Fabiano, então, de lá me ajudou. Beleza, voltou, transmitimos tudo bem, correu. No final da palestra, eu mandei um WhatsApp para ele de agradecimento, de, poxa vida, você ajudou demais, senão eu não ia poder cumprir. justamente com o núcleo espírita, que eu gosto muito, tenho muitos amigos, não é porque eu não gosto de outros, mas, às vezes, foi atípico, marcaram aquela reunião por causa de um evento da casa, e aí, a gente ia ficar, poxa, não funcionou. Uma coisa tão simples, que a gente faz sempre. E aí, ele me contou depois, tá, você não sabe, não era mesmo para eu estar aqui, onde eu estava. Olha que coisa interessante agora. Eu estava, em casa, eu estaria num dia normal, mas, uma igreja evangélica, uma das nossas cidades de Bauru, eu não vou dizer só para não dar nenhum problema, mas que, uma igreja evangélica de Bauru, ele estava ali, então, atendendo, ajudando no equipamento para a transmissão de um programa evangélico, e ele pôde, dali, me ajudar. E o muito curioso, assim, é, então, dentro de uma igreja evangélica, o rapaz ajudou o Tato, que é um espírita, a fazer uma transmissão. É, o mais interessante é o seguinte, e ele é católico, o Fabiano é católico. Olha que coisa mais bonita que aconteceu. Vocês não notam que isso parece, assim, uma pergunta para a gente tentar entender e responder de coração? E vocês tentem responder. Tentem responder como se fosse Jesus na opinião dele. Eu acho que Jesus não ficou bravo com o Fabiano, dele ter me ajudado, mesmo de um computador de uma igreja evangélica. Não houve má intenção, não houve intenção em fazer o mal. O contrário seria. Não, eu não vou ajudar porque, por exemplo, ele não é da minha religião. Ou já, isso foi um detalhe, mas o tanto que esse menino, o Fabiano, já me ajudou, colaborou muito no trabalho, dessas transmissões, ele trabalha com isso, é craque nesse assunto. Ele teria feito uma coisa, então, contrariada e ele não recebeu nenhum centavo. Ele fez de coração, amoroso, ali. Também por ser esposo da Catiúcia, que está ali com a gente. Mas foi uma troca, assim, de ajuda. E ele sempre demonstrou essa boa vontade. E depois eu até vou gravar um vídeo para ver o áudio que ele respondeu, que é o pensamento de um filho católico, mas totalmente coerente com o nosso pensamento. O que a gente trocaria algumas vezes, Ah, tá. Se a gente, por exemplo, fala algumas vezes com uma pessoa e você conversa com aquela pessoa e você nota que ela tem, por exemplo, um carinho, uma boa vontade no bem, não importa em si, não interessa em si como que talvez ela está pensando que é muito além da vida encarnada. Porque o comportamento do católico, do evangélico, do espírita, do budista, do umbandista, de todas as outras religiões que já começa a ficar difícil para eu citar. Mas tem tantas outras que são todas religiões que, no conceito, na teoria, são belíssimas, verdadeiras, todas direcionadas para o alto. Senão, eu não chamaria de religião. Se alguma delas estimular alguma coisa contra o amor, contra a paz, contra a bondade, união, respeito, já não pode ser, porque já não é uma ligação mais com Deus. não poderia ser. Então, acima de tudo, se religião é religare, e vem do latim, religar, reconectar, Deus e criatura, criatura com criatura, num trio, vamos pensar assim, mas que trio? É eu, meu irmão e Deus. Que seria, na verdade, Deus com a humanidade, Deus com seus filhos, que somos todos nós, e não só limitados ao planeta Terra. mas vejam que interessante. Eu vejo essa situação de que o Fá, ao explicar para mim, então, como era, o que estava acontecendo na visão dele, porque eu falei, ah, nossa, tem dia que a coisa não funciona, cara, e ficou uma coisa complicada, engripada. Nossa, está passando um carro de som aqui em frente de casa. Não sei se vocês ouviram. mas ele me contou de um jeito, que até eu disse, vou gravar um vídeo, para que vocês escutem, e vejam como a explicação dele, tem o pensamento perfeito, correto, como nós acreditamos, trocando alguns detalhes, que não fazem nenhuma diferença, no comportamento aqui na Terra. Fazem diferença realmente, como é que vai ser depois da vida lá. Mas os dois falam, deve ser bom, porque sendo bom, fazendo bem, tem uma vibração melhor, tem uma situação melhor. tem uma recompensa melhor, tem algo melhor. Mesma coisa. Aí a palavra que um chama mundo espiritual, outro fala paraíso, mesmo coisa. Porque se nós não tivermos a informação, e estivermos lá no umbral, a gente já está no inferno, ou numa condição ruim, ou num lugar bacana, ou vim para um lugar do paraíso, vim para um lugar do bem. Se eu acredito, e acreditei a vida inteira nisso, inclusive, agora ainda desencarnado, eu estou acreditando nisso, é o que a gente vê. E não tem tanta importância essa diferença, porque não nos faria brigar aqui na Terra, não tem sentido isso. E o brigar, quando a gente já fala, eu quero dizer, seria um brigar, já é o extremo, se ofender, você prejudicar, você não ajudar, já é uma coisa assim, ah, eu não fiz nada. É, você só não fez, mas poderia ter feito. Estava com um pênalti na mão, bateu para fora, ou não quis cobrar. era só rolar para dentro e fazer um gol positivo na sua existência moral, no seu comportamento. Então, você não prejudicar é uma coisa já muito boa, você não está cometendo atitudes imorais. Mas você não fazer nada, você já não está fazendo nenhum bem, nenhum mal. Não há recompensa ainda aqui. A ideia é fazer o máximo que puder em cada pequena circunstância. imagina que durante um dia, você vai ter várias oportunidades pequeninas de fazer o bem e somar pontos. Não é bem assim somar pontos, é somar vibrações positivas, é somar experiências de sentimentos, é somar situações que você experimentou por causa daquela atitude boa que você teve. E não é um boa, um boa desequilibrado ou bobo, assim, de prejudicar-se a ponto de fazer dívida com outra pessoa, também, não é um bobo de, é um bom, de, nossa, ser inteligente, colabora mesmo, não deixa o outro também ficar folgando, estimula que ele melhore, ajuda mais assim, só naquele finalzinho pra coisa não ficar, mas sempre estimulando ele a crescer, a trabalhar, a melhorar, a pensar diferente, a tentar algo diferente, referindo-me a uma pessoa, por exemplo. Agora, esse fazer o bem já diferencia dos outros dois. não fazer o mal, ótimo, não cometer atitudes imorais, não fazer nada ou fazer o bem muito interessado, atitudes amorais, não são boas nem mais, são boas no sentido de, é até o bem. Um político, entregar uma cesta básica, por exemplo, numa época de eleição, ajuda até, as famílias comem, as famílias se beneficiam, mas há um interesse grande por trás do voto, então configura para ele uma atitude amoral, não é isenta de um comportamento assim que deve ser julgado, ó, foi tudo de boa ou má, foi boa, porém há interesse. E o Emmanuel Kant fala tem que ser desinteressadamente pra ser moral. E quando você consegue fazer o bem já, com pequenos gestos, todos os momentos que dá, com equilíbrio, com bom senso, ajudando, não interferindo, mas aquela ajuda que o Chico Xavier se pedia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a verdadeira caridade é aquela que você ajuda uma pessoa, mas deixa na impressão que ela que te ajudou. É você fazer algo que você sabe que ela estava precisando, mas você foi tão isento de orgulho, tão isento de mostrar que você tem um poderio, que você fez de um jeito de pedir ajuda pra ela e automaticamente acontecer aquilo que ela necessitava. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. E você vê que nós estamos longe disso, a gente nem faz coisas atrás, fazendo uma caridade já desinteressada. Quando muito, nem querendo mostrar que somos os bons, que ajudamos, e de algum modo ser reconhecido, ou ainda fazer as pessoas acreditarem nessa condição de fazer e fazer o outro acreditar que ele fez a moral. Mas olha que bonito, então, quando o Allan Kardec comenta sobre isso. Então, lembrando dessa história que eu contei, o Fabiano, não sei se o áudio está bom, vou puxar pra cá um pouquinho, tá legal? de ele me ajudar por um computador ou dentro de um trabalho. E ele falou, eu nem ia estar aqui. Esse evento aconteceu e eles tiveram alguma coisa que eu precise estar aqui. Estou... Senão, eu também não estaria na frente de um computador. Não parece que a intuição de entrar em contato com o Fabiano ali na última hora, o problema que aconteceu e ele conseguir resolver. Ele resolveu a presta, rolou, tudo bem. teve ali oito minutos de atraso que eu comecei e aí acontece de uma situação que eu falo, puxa, que união bonita que teve. E a pergunta que eu faço a vocês, será que Maria ficou chateada com isso? Será que João Evangelista ficou assim, pô, vocês não deviam ter feito isso. O quê? vocês estão três religiões, que mistureira que vocês fizeram, né, meu? Você vai ajudar o cara dentro da igreja do outro? Alguém, será que ficou? Será que o nosso Cristo ficou assim feliz ou decepcionado? Será que ele não falou assim, nossa, que legal, que bonita a atitude deles? E o Fabiano depois, o grave, esse áudio, mostra o áudio dele, a boa vontade de me ajudar, porque ele falou, eu sei que você vai ajudar muitas outras pessoas. E que egoísmo nosso mesmo eu acreditar que se eu não, por exemplo, negar eu não ajudar, eu não estaria ajudando aquele tipo de religião e não teria problema. Eu quero me apoiar aqui nos textos para a gente ver quanto é verdadeiro esse pensamento. Olha o que Allan Kardec diz sobre religião ou sobre esses encontros que nós temos num lugar sagrado para nós. Olha só. O verdadeiro objetivo das assembleias religiosas, e isso Kardec falou na Revista Espírita de 1868, tá bom? O objetivo verdadeiro das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos, pois a palavra religião quer dizer laço. Quando ele fala isso, antes ele havia explicado que é um sentido que todas as palavras têm de ser analisadas de mais de um jeito. Por exemplo, o sentido filosófico de religião é esse, laço, união, religação, unir criador e criatura, criatura e criatura, nos unir num comportamento. Tem mais coisa que é incrível que o Kardec vai escrever. Mas, então, nesse sentido, mas se você for pensar no sentido outro da palavra, no sentido dominante, é aquele sentido de uma comunidade onde tem regras, castas sacerdotais, ritos, rezas, dogmas. Há essa ideia também por outro lado. Então, para o Allan Kardec, até ele fala, se você tiver no seu íntimo que religião é um laço de união, de amor, de pensamentos, o Espiritismo é uma religião. Mas se você achar que ela tem dogmas, tem que ter isso para configurar a religião, então o Espiritismo não é uma religião. Não tem nenhum problema em você afirmar. Então, te perguntarem, o Espiritismo, isso que você escuta e segue, é uma religião? Para ela, pode ser, se você estiver catalogada na lista de religiões que o governo, que algumas instituições podem fazer. Agora, veja bem, nós somos espíritas e não kardecistas em si. Allan Kardec, o nosso codificador, lhe trouxe uma doutrina dos espíritos. Tenho certeza que ele, Flareno, a religião não tem que chamar kardecismo, a religião é espírita, trazida por tudo que o nosso codificador honra e merece e não tem nem sentido questionar algo assim. Porém, nossa religião espírita, ela então tem o sentido da religião, essa união que aconteceu com o Fabiano comigo nesse lugar, nessa situação, nesse evento. Ninguém estava na casa de ninguém, mas cada um conectado de uma maneira online, mentalmente também, pelo bem, querendo que todo mundo desse certo. E eu juro que depois eu agradeci muito a igreja, fiz oração às pessoas da casa, aos pastores, aos seus fiéis desta igreja, que eu só não mencionei o nome, que é a igreja de Bauru, e eu me senti muito bem em contribuir, em agradecer tudo o que deu certo, a internet que possibilitou, tudo. O Fabiano estar ali é convite deles e deu certo pra mim demais, porque se estivesse tomando sorvete com a Catiúcia, não ia dar pra eu falar com ele naquela hora, até eles chegarem no computador, eu acho que ele faria isso com a maior boa vontade, mas até ele chegar ali gastaria aí, pelo menos 15 minutos, que hoje em dia não dá pra fazer nada. Então olha só o que o Kardec continua falando, uma religião em sua acepção lata e verdadeira é um laço que liga os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios. Olha que bacana, pessoal, nós temos que imaginar que esse laço nos faz, nos unir por princípios também, princípios morais, princípios de comportamento, princípios de luta de sentimento uns com os outros. Sentimento é meu, eu posso sentir o que eu quiser, mas tentar por você mesmo sentir sentimentos melhores. Você imagina que acontecerá o que com o seu corpo se você começar a sentir sentimentos melhores, mais elevados, mais gostosos de sentir, até porque traz uma sensação boa. Automaticamente o corpo físico libera no sangue hormônios e coisas que fazem bem, liberam coisas benéficas ao corpo, que destroem outras ruins, que levam nossa defesa, que é tão importante hoje em dia, principalmente nessa fase que estamos passando. Então, Kardec fala, é um laço que liga os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças, mas crenças que não precisam ser rotuladas e dogmatizadas como inquestionáveis. Não, vocês podem questionar o quanto vocês quiserem, e é nisso que se baseia o conhecimento. Não há outra maneira de nós crescermos nosso conhecimento se nós não formularmos perguntas que nós vamos tentar responder. Observa na história da humanidade todos os seres que movimentaram a roda da história para a frente, bonito, esses homens e mulheres que contribuíram sempre muito, que vieram, com certeza, à frente do nosso tempo, eles, de algum modo, têm esses princípios, esses laços, essas forças que modificam, que ajudam a gente a caminhar. Então, tudo isso, não importa em si qual era o caráter, qual era o caráter no sentido de qual religião, qual pensamento ele acreditava, se ele era a favor ou contra aquilo, desde que essa ideia dele seja ouvida, analisada e colocada em nosso coração da melhor maneira. Então, numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças, como eu falei das crenças. Entretanto, essa mesma palavra é usada para princípios, é usada para esses princípios codificados, formulados em dogmas ou artigos de fé. Ele está dizendo, só, ou muito mais profundamente, mas dá para entender que não é para nós rotularmos nossas religiões com penduricalhos, com coisas que não precisam ter para ajudar muito. É claro que você desejar amor a um crucifixo, desejar amor a um terço, você emite vibrações boas e aquele amuleto está estimulando. Kardec até fala isso, que muitos médiuns, no começo, ele achava que era bobagem, ou que não precisava ficar segurando um cilindro lá, algo para ajudar na mediunidade. Mas, mais tarde, depois, ele percebeu que o médium melhorava, para ele era importante, havia sim uma força que a mediunidade ele ficava melhor. Então, veja, que importante a gente entender. Essas situações podem ajudar, mas é o amor do fiel, do filho de Deus emitindo a lei, não daquele objeto em si que foi construído por uma mão, às vezes, muito mal intencionada, ou que não tem nenhuma outra intenção, mas não sei ganhar o dinheiro, vender o produto, e você está tornando algo imaculado, mas o seu pensamento, sua vibração, vai sim atuar. naquele objeto, naquela situação e você emite coisas positivas e boas. E muitas vezes, isso que a gente faz quando fluidificamos a nossa água, ela fica assim com vibrações melhores ao beber, ao consumir, por exemplo, em uma outra situação, como um remédio, em doses, você consegue muito bem perceber melhor a fluidificação da água. E qualquer outro objeto, ele tem a capacidade de receber isso, mas a água é muito mais maleável, muito mais fácil para nós impregnarmos essas energias. Por isso que nós fluidificamos bastante água. Mas benzer um texto, fazer aquilo, também é ótimo, porque a pessoa volta e crê, vive, aquele texto benzido, aquela água fluidificada, aquele inário, qualquer coisa que ela torne importante em um lugar de repouso íntimo. Porque você tem esse lugar que você gosta de segurar um objeto, ou que você gosta de ler um trecho, mas o que a gente diz assim, esses artigos de fé, essas coisas não precisavam em si. Você pode emitir o amor a Deus de qualquer lugar, em qualquer situação, de olhos fechados ou abertos, mas é que aberto você fica um pouco mais ligado nas coisas que estão passando na sua frente. Então, era só para tentar diminuir um pouco o contato com o mundo exterior, com o mundo material e conseguir fazer uma conexão melhor com os anjos da guarda. Quando nós oramos a Jesus, é claro que a energia, o amor nosso vai em direção a Ele, mas é recebida muito mais próxima aqui pelos nossos espíritos amigos, anjos da guarda, e não há nenhum problema nisso, assim que é a regra. Se eu der um grito mais forte aqui, como naquela música do Rato Russo, teu grito acordaria não só a sua casa, mas a vizinhança inteira. Aquela parte, por exemplo, que significa que eu posso dar um grito aqui, vai acordar meu vizinho de cá ou de lá, mas não vai dar para ouvir muito mais alto, porque é um grito fraquinho. Isso que a gente quer dizer, nossas orações vão ser conectadas ali, mas se você se refere a Jesus com todo amor e maior sinceridade, muito bem, é muito bem-vindo e Ele com certeza sente nossa energia, nosso amor mais sincero. Tá bom? Então, tem tempo sempre que responder essa pergunta. Jesus ficaria magoado se eu fizesse isso? Maria, como é que ficaria? Não sei se vocês receberam, pessoal, você lembra aquela foto de Maria que o Chico pintou? É, pintou não, o Emmanuel foi narrando, ele foi falando e um desenhista fez. E eles falaram que ficou muito próximo daquilo, o Emmanuel falou. E também uma do Dr. Bezerra, eu recebi uma de cada amigo, ela é animada, ela pisca assim, porque nossa, dá a impressão real que é a própria pessoa ali. então é muito agradável de ver, dá uma sensação muito boa, de falar, se eu estivesse olhando para ele, para o Dr. Bezerra, ou para a Maria, meu, encarnada que seja, ó, não teria outra possibilidade, porque no mundo espiritual vai demorar, pessoal, para a gente conseguir ver um espírito desse nível. Mas a gente, é gostoso, não sei se eu recebi, é muito bonito. Então, será que eles ficam chateados com as nossas atitudes? Eu tenho certeza que se você fizer essa pergunta para você em mais atitudes que você leva durante o dia, você vai ter uma orientação moral 98% correta. Você pode até errar, mas é uma coisinha que com sinceridade, agora errar, sabendo o que estava fazendo, aí não contou, como assim, ah, sabia o que estava fazendo e fez mesmo assim. Então, isso que é importante. E os dogmas, por exemplo, são verdades, entre aspas, vamos dizer, que não podem ser questionadas, mas justamente você não poder questionar uma verdade é que torna ela possivelmente não verdade. Por que você não pode questionar a gravidade, por exemplo? Eu quero questionar a gravidade o máximo que eu puder. O que significa um buraco negro? O que é isso no cosmos? Que densidade é essa tão grande a ponto de quase ou não ter matéria e ter uma gravidade que deforma o espaço-tempo de uma maneira... Pode questionar o quanto quiser, filho. Não está me ofendendo, não, diz Deus. eu criei isso e vocês, eu saberia que vocês iam ter curiosidade e questionar. É uma maneira que vocês fazem para ir tentando responder as perguntas e buscando as melhores respostas que muitas vocês nem têm. Nossa, vocês estão... vocês estão no pó da... não dá nem para falar na casca da árvore porque já seria bastante. Mas é assim, é a vida que eu criei, não tem nenhum problema. Onde está? Você está com medo do quê mesmo? De ficar bravo? Magoado? Com essa atitude? E todas as outras de crescimento que nós já tivemos? Outras coisas. Não se altera o humor de Deus. Não dá nem para falar o que é isso, o que é o humor para Deus. Eu já estou se chamando toda categoricamente. nenhuma pergunta se tem uma clareza com Deus. E não é porque você não sabe, porque dá um nó, fica uma coisa assim truncada e que você não consegue sair daquela explicação. Parece antagônica para os dois lados. Não é que assim, a época eu não sei ou que cor que Deus pintou a casa dele. Por exemplo, não sei, pode ser azul, verde. Não, não é isso. Não é porque você consegue chegar em uma linha de raciocínio, mas que dá um travamento e fala, nossa, como é que pode isso, cara? Por que que? Realmente é uma coisa louca. Mas olha só, pessoal, que interessante, um texto do Emmanuel chama Não Te Afastes. Esse texto está no Vinha de Luz, capítulo 57. Estamos meia hora, né? Está ótimo. Então, olha que coisa bacana, que bonita. Ele fala assim, a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. A superfície do mundo. É interessante falar de superfície porque quando você, eu me lembro de uma música do Chico Buarque, ele fala assim, é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Tem quase que, está fazendo um barulhinho ali. Aí, então, assim, um copo vazio, é, está vazio de água, isso quer dizer, ou de vazio de líquido, mas ele está cheio de ar. Nós, seres humanos e os animais terrestres aqui, moramos no fundo de um oceano de ar. Ou vocês acham que não é? A camada de ozono é a parte mais rasa desse oceano e para baixo vai ficando mais profundo, mais profundo, mais denso, por sinal, mais pressão, como é no fundo do mar. E aqui, nós temos a pressão que pode se viver, pode se respirar. Tanto é que se começar a levantar a gente um pouquinho mais, daqui a pouco a gente já não consegue mais respirar, mesmo dentro dessa camada, desse oceano. E como animais no oceano também vivem? Então, nós estamos aqui na superfície do planeta Terra. Olha que inteligente o Emmanuel começar um texto assim, meu. Eu já disse e já digo de novo, pode falar para qualquer pessoa de coração, sincero, de bom senso, de qualquer religião, cientista, ateu, mas ele tem que ter coração sincero de questionar e tentar responder coisas. Tentar achar aqui alguma coisa incoerente que o Emmanuel falou. Qualquer um dos vários livros que ele escreveu e 180 em cada lição. pega qualquer uma que ele fale sobre dinheiro, analise, vê se não está equilibrado, se não está amoroso, justo, também correto, não bobalhão, não tem nada apelativo aqui. Tem só a verdade, só a sinceridade ao nosso nível, ao nosso entendimento. Então, ele falou isso. E o Emmanuel, ele comenta algo assim, por exemplo, declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o mestre não desampara a humanidade. Sabe aquelas pessoas, nós estamos falando de religiões, que a religião deve nos unir, que tem uma religião e é devoto dela, seja espírita, seja budista, seja umbandista, seja qualquer religião. Essa pessoa é ligada, tem o dia certo dela ir no culto, ela participa do culto, ela é bem efetiva. essa pessoa, então, ela tem um comportamento assim, religioso, aos nossos olhos, ao nosso conceito. Só que ele está falando assim, que essas pessoas, muitas vezes, se isolam da humanidade, elas não são boas para a humanidade, no sentido de praticar boas ações, que colaborem mais com pessoas que estão ao alcance dela, em uma situação mais difíceis. Por exemplo, um exemplo simples, uma pessoa que trabalha em casa, fazendo a faxina na nossa casa, ou que seja contratada diariamente, essa pessoa, muitas vezes, passa mais dificuldades do que nós, quase sempre. Tanto que ela está numa posição de limpar a nossa casa, que é um trabalho digno, honesto, só que, poxa, ganha-se um tanto que trabalha muito para aquilo. Você percebe o quanto é cansativo mesmo e assim são as situações. Nós, podendo ajudá-la em algumas vezes, ajude. Ajudar, porque o filho, falta um pouquinho do material para comprar, comprar o material do filho para ela com alegria, com bondade, não nos fará falta. Mesmo que seja um gesto esperando não passar tanto tempo no umbral, ou um gesto que a gente passe mais tempo lá no mundo espiritual numa colônia, mesmo que seja, ajudou e já fez com que a gente pare daqui com o tempo a ligar para a parte da recompensa, porque a parte gostosa está em ajudar o outro. A parte feliz dessa história é justamente em gostar de ajudar o outro. Não é um pedido assim, ah, vocês têm que ficar ajudando o outro para ter recompensa aqui. Não, não pode ser assim. Ele precisa que seja espontâneo. É uma delícia poder colaborar em pequenas doses ao longo do dia, no café da manhã, na hora que foi deixar a pessoa passar na frente ali porque estava meio apressada, qualquer coisa. Mas que você emita no coração sentimentos que te unam ao máximo de pessoas, mesmo que você nunca vá falar com elas, mesmo que você nunca vá trocar uma moeda com a pessoa, não comprou nada, não vai ter nenhuma relação. Você já viu numa situação de fila, de mercado, de pegar o produto que estava mais alto e ela não estava alcançando, qualquer coisa, mas você teve um elo assim, um irmão, uma irmã em crescimento, que gostoso ter contato com ela aqui, pude fazer uma ação de gentileza, de bondade, ou pelo menos não fiz, mas só senti. Eu sempre já falei, quase certo, e sempre, quando eu vou no mercado, é como um treino de brincadeira. Você olha, escolhe uma pessoa, não precisa ter sentimento nenhum. E desejar a ela que ela encontre os produtos que ela está procurando, que na fila ela não passe nenhum tipo de contrariedade, fique irritado, porque sem imaginar o que ele é, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele mora sozinho, se ele mora com uma mulher, se ele mora com um homem, se ele mora... Não importa, porque isso aí é tudo menor. Que diferença deveria fazer, sendo que o meu treino é justamente, absolutamente, ser uma pessoa que deseja o bem em mim, em meu coração, em meu sentimento acima de tudo. As minhas atitudes, se faço isso com sinceridade, são amorais, por quê? Porque eu quero só se sentir ainda aquele prazer, aquela gratidão, aquele equilíbrio de estar harmonizando-se com o universo, tentando ser mais harmonizado nesse bem, nesse caminho, ok? Então, olha só que bacana que o Emmanuel continua. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam, esquecem, que Jesus rogou ao Senhor Supremo, ou seja, Deus nosso Pai, Senhor, com S maiúsculo, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta, ou seja, nós temos que lutar, pessoal, nós temos que lutar na vida, não é lutar batalhando com agressões, mas lutar pela vida, lutar pelo trabalho, lutar pela harmonia, pelo bem, pelo que é mais sincero e verdadeiro na nossa atitude. Às vezes, a gente vê pessoas agora na internet se agredindo, muitas vezes, um atacando ali o outro, tentar que você emita a ambas boas vibrações e que justiça seja feita, mas sem sentir ódio, que te envenene, que te queira fazer algo que prejudique, isso não é bom para você, porque mesmo que você não consiga prejudicar tanto, só o que você sentiu te prejudicou muito e sempre, e na sua totalidade, porque muitas vezes a pessoa tem umas defesas também muito boas, você sente raiva dela, você está magoado, mas ela é boa, ela é equilibrada, ela é bondosa, como muitas pessoas sentiram raiva do Chico e raivas fortes, a ponto de falar em público coisas fortes contra ele. Ele, então, não se magoava, ou se se magoava, aliás, magoava, sim, declarava-se que o Chico magoava, mas suportava com muito mais soberania que nós, equilíbrio moral, continuava o seu trabalho, seguia em frente, provando que não era verdade aquilo, sem, pelo menos, adoecer com aquela situação que aconteceu, tá bom? Olha só, essa parte eu acho muito bonita, muito verdadeira, que nós, que temos crianças em casa, como eu tenho o Henrique, pedi para fechar a porta aqui agora, porque ele estava fazendo barulho lá, vendo as coisas, jogando o joguinho dele, que nós passemos uma ideia para ele de espiritualidade, de Deus, de Jesus, de Buda, de Krishna, de todos esses grandes para a nossa humanidade, com o comportamento de que eles foram seres bondosos. Eu coloco sempre na mente do Henrique, Henrique, você sabe quem é o maior dos heróis, o maior de todos? É aquele que é mais bondoso, não fala o nome de Jesus ainda, eu demorei bastante para falar de quem que era esse ser maior, porque ele não iria, ele poderia responder responder por repetição, mas agora que ele está com a cabeça com 10 anos, dá para falar de um jeito muito mais bonito que ele vai acreditar o que quiser no que ele baixar por bem, mas ele vai ter um personagem na história que é inigualável em comportamento e teoria. Então, eu noto isso. Olha essa frase do Emmanuel para todos nós que temos crianças ou seres crescendo na nossa casa, temos a responsabilidade da educação para eles. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste, não consiste em insular o aprendiz na serenidade artificialista. Olha só, a palavra insular é uma palavra muito legal, significa transformar em ilha, isolar como em ilha, insular, fechar ali, separou, isolou, tem mais, pôr um corpo em condições de não transmitir a eletricidade que tem, numa resposta física, a ciência seria insular, não permitia aquele corpo, então, o que ele quer dizer? Nós não devemos cobrir a criança de uma blindagem religiosa e que ela não possa ouvir, porque você está com medo que ela vire a casaca, porque, então você está com medo que ela vá para um outro negócio, porque a sua verdade, o que você está passando, não é tão poderoso assim para ele, não sustenta? Eu sempre falo, e falo de coração com o pensamento. Eu não acho comum um espírita verdadeiro que estudava tornar-se evangélico ou católico, ou por quê? Porque para mim vai chocar com ideias que já deviam estar muito consolidadas e provadas na cabeça dele. Eu não consigo desacreditar em reencarnação, porque para mim ela já não está mais no departamento de acreditar ou não. Mesmo que eu me declare, eu falaria, eu acho que alguém muda de espírita para uma outra religião, porque ele se apaixonou por uma moça ou por um rapaz, a menina se apaixonou, e ele exigiu, e ela exigiu, tanto faz o que foi, e eles então acabaram se unindo na mesma religião pelo amor que para ele é muito forte, e ele até, claro, não tem importância, eu não me defino mais assim, espírita, porque eu acho comum quando uma pessoa tem contato com a doutrina espírita, porque me parece mais lógico do que todas as outras, e não só, ela vai muito além com perguntas que eu imaginava que eu saberia fazer, e alguém, como a Lancarec tinha feito na frente, muito mais profundas, mas muito mais profundas, e eu falei, nossa, que verdade, porque cada resposta que tem ali, pessoal, e que ele vai fazer uma referência aqui, o Emmanuel, ao livro dos Espíritos, sem fazer se falar nada, faz referência assim, fazer referência, claro, absurdamente assim, explícita, vai dar para perceber, então olha só, voltando aqui para o lado, aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste, ele poderia não usar a palavra sabedoria, vocês não concordam? Aliás, o cristianismo não consiste, dá certo, mas ele faz questão de colocar aqui, esse ponto, é uma sabedoria do cristianismo, não é um ponto qualquer, não, é um ponto de grande sabedoria, essa parte, qual? De não consiste em insular o aprendiz, quem é o aprendiz? A criança que está crescendo em nossa casa, ou alguém numa religião, na santidade artificialista, fica ali que aquilo não tem verdade, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em benção. Então, o que você deve tentar passar para as nossas crianças, e eu passo bastante religião para o Henrique, mas é uma religião que nem fala de teoria religiosa ainda, como que é o processo reencarnatório, eu só falo e menciono para ele que já vivemos outras vidas, será que eu fui o que é dele e ele recebe isso com uma naturalidade, com uma facilidade, pessoal? Se nós recebemos isso com facilidade, até percebemos que se ficarmos assim, temos flashes de lembranças enquanto somos menores ainda do que sete anos, é tão natural saber disso, não tem como eu mudar, e a nossa doutrina pede, somos todos irmãos, pessoal, não fique com essa bobagem, ajude o máximo que puder, então tem a história do Fabiano para ilustrar, para gravar, dentro da igreja evangélica, ele ajuda um espírita a fazer uma palestra e ele era católico, olha que mistura gostosa, se desse para entrar um budista aqui no meio também, participando de algum modo desse mesmo objetivo, isso é muito legal, e pode ser que tenha, eu nem sei, quem será que não possibilitou, que criou um programa, que fez o programa, que é budista, e que de algum modo possibilitou, não ao vivo, mas que fez, olha quanta coisa que está envolvida, quando você vai no restaurante e chega um prato que você pediu, você sabe quantas mãos tocaram naquele prato até chegar, não literalmente, mas que estava na fábrica da porcelana, que fizeram os talheres, que fizeram o alimento, que fizeram o molho, que fizeram a comida ali na hora, quantas pessoas não vibraram ou não trabalharam para que chegasse ali, quantas eram homossexuais, você acha? Quantas eram heterossexuais? Quantas eram homens e quantas eram mulheres? Quantas eram ainda crianças e quantas já tinham idade superior a 21 anos? não tem como imaginar quantas religiões se isso não está misturado e quando você vai comprar um pão e quando você vai sair na rua e olha e vê um carro passando e dá um tchau para uma pessoa? Quanta coisa está, e nós vamos ficar brigando por bobagem, por coisa que a gente que criou, a gente que criou as religiões, a gente que deu nome a elas, a verdade é uma só, a gravidade está no departamento de ciência, mas tem coisas que estão no departamento da religião e a gravidade a gente criou durante algum tempo a gente não criou porque a gente já sabia que ela funcionava, mas daí que você começa a perceber uma coisa e você fala ah, tem uma verdade aqui por trás e a verdade do mundo espiritual a nossa doutrina explica, a religião explica de uma maneira clara, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então olha aqui que bonito, transformar o mal em bem, que mal em bem? Ah, eu dou um exemplo, ah não, isso é muito pequeno, isso não configura o que o Emmanuel quer dizer. Ah, você ir lá e cobrir uma pessoa quando ela está dormindo e ela se virou, você sabe que está meio frio, você ir lá e cobre antes de sair. Ah, não, mas isso é muito pequeno, não, tem que ser um negócio maior. Então dá um exemplo aí, o que a gente é capaz de fazer maior? Então transformar o mal em bem é qualquer coisa que transforma o mal em bem. Uma coisa que não estava boa, você melhorou, um lixo que estava caído, você colocou em pé, uma coisa que estava para acontecer de perigoso, você foi lá e tirou dali, é transformar o mal em bem. A treva em luz, iluminar o pensamento seu das pessoas, falar com vontade de sinceridade, senão não faça isso, vai fazer outra coisa, gaste seu tempo com outra coisa, num bem, de outro jeito, que você se sinta melhor. E a dor em benção, olha só pessoal, eu imaginava passar mais rápido nesses trechos, mas não tem como ir muito rápido. Dor em benção, não é só um comprimido para passar a dor, até pode ser, mas pode ser que a coisa seja mais complicada, e não vai passar só com um comprimido, você vai ter que dar um pouco mais de assistência, você vai ter que suportar um período com ela difícil, mas você pode transformar a dor em benção. O que é isso? É tirar lições, é aprender, é recolher. Aqui no começo do texto do Emmanuel, ele fala assim, impossível recolher o ensinamento fugindo a lição. Eu não vou mencionar o acraseado aqui antes da lição. Impossível recolher o ensinamento fugindo a a lição. Nossa, sutil, né? Então, impossível recolher. Olha que palavra pra botar, recolher. O que é recolher? Você estava indo com uma bolsa, você bateu e derrubou umas três, quatro laranjas ali. Você recolheu, você pegou de volta, você não deixou elas ali, você levou embora. Há um pensamento que eu ouvi e acho que é verdadeiro. Nós, religiosos, às vezes parece que vamos a uma religião, a nossa religião, e entramos lá como se entramos numa loja de presente. tudo legal, a gente adora, acha bonito. Mas a gente vai lá, escolhe o presente que a gente quer levar pra casa e paga ele direitinho, paga o tributo, pago tem que ser feito, manda embrulhar, mas vai embora lá em cima do balcão, cara, não leva pra casa, não leva pra casa. Você só viveu aquele momento ritual, dogmático, de repetições, muitas vezes, que não está mudando muito o teu íntimo. Tem que mudar o íntimo lá fora também, não é só na igreja, não lá dentro, na igreja, sentir a maior alegria, o laço de sentimento, orar com fervor, se você sabe que tem um irmão ali que está pedindo por algum motivo, o filho está doente, qualquer coisa, já ora junto com ele. Oração que faz bem, seja lá pelo que motivo. Você acha que é departamento, você faz uma oração pedindo uma coisa, mas isso eu não vou atender, eu vou atender uma outra. Porque às vezes acontece isso, ele está pedindo por uma coisa, acontece uma outra, mas a gente, pelo que é boa, mas que a gente estava pedindo aquilo. Você acha que é assim? Não, não, a oração é para fazer você se conectar, para elevar o seu pensamento e você entender melhor o que tem que acontecer e vibrar, porque acontece sempre o mais rápido para o aprendizado. Porque isso é verdadeiro, conforme o melhor comportamento, mais rápido o aprendizado vai se fazendo, sem tantas necessidades e tombos, e dores, e dificuldades. Então, transformar dor em bênção é aproveitar a situação difícil que pode ser uma dor financeira, uma dor emocional, não uma dor física só, de doença, uma dor de saudade, se o teu namorado não quer mais nada com você, ou se vocês brigaram feio e acho que terminou agora de vez, o marido foi embora, a esposa foi embora, tudo que possa doer, vai passar, aguenta firme, dá um tempo nisso, mas continue fazendo o que você pode para não cometer nenhuma bobagem agora, nenhum erro impensado, ou pensado por 10 segundos no impulso da ação, faz uma bobagem, e não estou falando que só em suicídio, mas, nossa, ofendeu gravemente uma pessoa, foi lá e deu um soco nela, nossa, agora, meu Deus, agora a coisa ficou feia, e passa, e fica um sentimento de remorso, de arrependimento, que são benéficos também, para a gente não cometer, mas chega lá e dá um segundo soco, faça isso, nós somos capazes de conseguir vencer tudo isso, aos poucos, vai fazendo pequenas ações no começo, atendo daquele pedido de Jesus, se não é capaz de lidar com as coisas pequenas, porque está se preocupado com as coisas grandes, a gente não conseguiria suportar a vida de um Francisco de Assis um dia, não tem como suportar uma sustentação elevada daquele jeito, mais ou menos para a nossa cabeça entender, é como se você tivesse uma condição financeira boa, boa ali, boa, então portanto tem muitas coisas que geram custos mensais ou anuais, e de repente você cai o seu rendimento drasticamente, cai 60%, você ganha menos do que a metade agora, você não consegue sustentar tudo aquilo mais, é isso que parece ser uma conexão, é uma vibração rica, uma vibração de amor, e conecta, e sustenta muita coisa ao seu redor, como um planeta mais denso de gravidade, mas não denso de matéria, é o contrário disso, para pensar para o outro lado, mas então, pessoal, já está aqui, mais um trechinho, a gente conclui, olha que bonito, o mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho, no momento, então nós que fugimos, de Jesus, abandonando o mestre, o divino servidor, olha só, não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa, eu fico pensando, às vezes, assim, questionando, porque é muito gostoso você fazer a questão e tentar responder a melhor resposta que você tem, é formular um conceito, é o que o Sócrates dizia para a gente tentar fazer, porque dar exemplo não vale, exemplo pode ser bom para você, mas não é a mesma coisa para o outro, aí ele já entendeu então diferente, tem que ser um conceito que eu falo aqui, eles falam, eu sei do que ele está falando, é a melhor definição, até que uma outra superior surge e a gente troca, ou prova que aquilo está errado, a gente descarta, começa de novo, isso é uma teoria que a gente vai fazer, então, o pensamento assim, Jesus, pelo conhecimento, pela capacidade que tinha de manipulação na matéria, domina o absoluto sobre a matéria, como diz Allan Kardec, na crucificação, se ele não quisesse, ele não sentiria dor alguma, porque se ele é capaz de passar a dor no corpo de uma outra pessoa, ele não é capaz de ele não sentir dor, mas eu me pergunto assim, mas como que é a cabeça dele, será que ele não teria dor só para não sentir dor, ou que aquilo para ele não significaria nada, que seria como uma picada de formiga em um dos dedos, a gente sente aquela picada, incomoda em cima, não precisa parar de trabalhar ou fazer outra coisa, eu não sei, é difícil começar a pensar em seres muito elevados com a nossa cabeça pouco elevada, então olha que bonito, não se afastou dos homens, deixou na crucificação dolorosa, a fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal, aqui está a grande mensagem, então olha só, fidelidade, Deus é fiel, seja fiel, a fidelidade até o fim a Deus, a Jesus, não significa adoração perpétua em sentido literal, se você conseguir questionar essa frase do Emmanuel, é combatível, vai em frente, argumente, fala o que você acha que não é verdadeiro, então fidelidade que você tem a uma pessoa não significa adoração perpétua em sentido literal, agora diz, traduz, agora que é difícil, porque falar o que não é, muitas vezes a gente fala isso não é isso, não é aquilo, então o que é? é o que só que muitas vezes não conseguiu fazer, mesmo apontando que uma coisa não era, não sabia dizer o que era, traduz igualmente, espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico, nossa senhora, o cara fez uma referência aqui agora, vocês lembram a qual lei do livro dos espíritos ele fala quando ele diz isso? Eu repito, não tá com essas palavras, mas é o idêntico pensamento, espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico do corpo físico, na lei do trabalho, porque Allan Kardec depois recebe de brilhantes perguntas, ele perguntar qual é o limite do trabalho, porque ele ouve que o trabalho era toda ocupação útil, toda e qualquer ocupação útil, portanto, trabalhemos, trabalhe com ocupações úteis, e o que definição de útil? Aquilo que é positivo para alguém, que melhora a saúde ou a condição de bem-estar, favorecendo equilíbrio emocional, uma casa mais arrumada do que uma casa toda zoneada, um consultório limpo, um consultório acético, correto, do que um consultório com coisa vencida, isso, a prática no bem é esse negócio, espírito de serviço até o último dia de nossa força, e no livro dos espíritos, ele pergunta, então Kardec, e qual é o limite do trabalho? Ele fala, o limite do trabalho é o limite das forças, então, quanto você tiver força para fazer alguma coisa, dá para você trabalhar, se uma pessoa estiver ouvindo a palestra agora, agora não posso fazer nada, pode, se você começar a vibrar e desejar que eu logo conclua a palestra, que você me ajude, ótimo, ou se você lembrar de algum enfermo na sua casa, às vezes no meio da prece dá uma lembrança, assim, pode ser uma hora boa que eles pedem, faz uma prece, mentaliza Jesus, não tem problema nenhum você se desconectar um pouquinho aqui do comigo, se for para esse motivo, não pode ficar pensando em que tem que comprar gás, que tem que fazer, é o que Jesus fala, não vos inquieteis, procurando o que a vez de comer ou beber, ou tudo que envolve as coisas da pele, ele não está falando para não trabalhar, pessoal, ele está falando, não vos inquieteis, você já chegou em casa, você trabalhou o dia já, amanhã você trabalha outra vez, não fique inquieto, será que eu vou conseguir comprar sem me vender, será que eu, é, assim, viver preocupado assim não é bom, não é saudável, tem que viver feliz com a oportunidade que Deus vai oferecer no pão nosso de cada dia, ele vai oferecer se a gente não aceitar porque a gente não quis, tá bom? Deus sabe que temos necessidade de todas essas coisas, não nos esqueçamos disso, então ele fala aqui, para nós, nós não devemos insular uma criança, um pensamento, tolhendo a cabecinha dela, desde pequena, para adestrar mesmo o negócio, a ponto da pessoa não conseguir, até uma certa idade, não pensar diferente daquela casinha, daquela caixinha, depois ela vai começar, se quiser, aí ela põe as garrinhas de fora, não tem problema, você acha que um gênio, por exemplo, um ser que veio para uma missão na Terra, ou um ser iluminado, que não precisa ser gênio, porque meu filho é Isaac Newton, por exemplo, Galileu Galilei, mas um ser iluminado que veio para modificar, tipo o Gandhi, ah, mas ele é gênio, considerando o que você quiser, mas esse ser, se nasce em uma família, com um pai, uma mãe, muito religiosos, e colocam ele numa casinha, você acha que ele não consegue raciocinar, a hora que ele começar a iluminar um pouco a cabeça, já mais jovenzinha, adulta, claro, não é nenhum problema, é inútil, ah, mas eu quero justamente dominar o fraquinho, então você quer deixar ele bitoladinho e preso, e que muitas vezes até é saudável, porque a condição de nascer numa família, de uma certa religião, é conhecida, é sabida, e muitas vezes aquele espírito se comporta melhor sob uma certa rédea curta, uma pressão, que por exemplo, nós espíritos até não vivemos, nós podemos fazer o que quiser, não há uma proibição, que nos expulsa de entrar no centro espírita, não há hierarquias, não há nada, ou não deveria haver se há seres espíritos que fazem isso, eu lamento, porém, quando você vai e é punido, ou tem uma situação assim que não pode fazer, e ou se obedece, de algum modo você está se esforçando para não cometer aquela atitude, por exemplo, se algumas religiões dizem que não pode beber álcool algum, e você tem vontade de normalmente no fim de semana, no dia que seu time vai jogar, de tomar uma cerveja, duas cervejas de lata, não há algum problema com respeito dentro de casa, tem gente que não quer fazer, tem gente que gosta de fazer, mas se ele proíbe a pessoa, porque não pode, senão não vai para o céu, e a pessoa então tenta e consegue, de algum modo ela está se esforçando e será recompensada pelo esforço adquirido pela vitória, e se o Espírito fala, não, um pouquinho só não tem, mas não está se esforçando, é mérito do evangélico, do católico, do outro, que seguir essa ordem, nós recebemos a liberdade de seguir, porque queremos, pelo entendimento, olha, funciona assim, nunca será punido, não precisa ficar com medo de que se você tomar uma cerveja ou que você fez qualquer coisa, Deus vai te punir para sempre, não, nós Espíritos não pensamos assim, nós pensamos só que você gera uma consequência até de, ah, viciar, fica depois com a abstinência no mundo espiritual, estava fazendo coisas aqui, agora não tem como fazer lá, fica com vontade, fica preso, fica ligado à matéria por muito tempo, isso que é a punição para você, como uma condição lógica da vida, e não em si, porque Deus criou e pensou no formulário dele lá, ah, o teu castigo vai ser tal coisa, não, é automático, é lei, pessoal, e lei não fica funcionando assim, que nem cartório, que nem fórum, lei é lei, ela existe, porque, pela vontade de Deus, a resposta, acho que é essa, então, olha só que bacana, é, esse, esse pensamento final do Emmanuel, que volta um pouquinho, se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, olha que legal, se desejas servir com o Senhor Jesus, pede a ele, te liberte do mal, mas não te afastes dos lugares de luta, muitas vezes a gente coloca assim, afasta desse mal, vai embora, sai daqui, referindo a um irmão, como sendo alguém que está condenado, não tem condições, e digo isso, pessoal, em situações muito pequenas, não precisa pensar no traficante, não precisa, pensa naquela pessoa dentro de casa, pensa naquela pessoa que é parente, no trabalho, uma pessoa que também tem umas atitudes assim, é, porque não fica difícil também pensar coisas, por isso que eu estou falando, é no dia a dia, nas boas ações, no pequeno, tá pessoal, não precisa pensar muito grande, porque, Jesus já falou, você não consegue lidar com as coisas pequenas, porque está preocupado com as grandes, eu não vou nem perguntar se você conseguiria lidar com as grandes, eu estou falando, porque você está preocupado com as grandes, quem que você acha que vai cuidar das grandes? Os grandes, os grandes vão cuidar das grandes, já estão cuidando das grandes, né? Então, se desejas, pois, servir com Jesus, não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, na companhia dele, dele Jesus, a cooperar na execução da vontade celeste, da vontade dos céus, da vontade de Deus, cooperar na vontade, sempre aquela pergunta, qual seria a vontade deles agora? O que que eles ficariam felizes ou decepcionados se eu fizesse? E aí você sabe a resposta. Se você não souber, faz a mesma pergunta para mim, que eu te dou a resposta, do que que deveria fazer, porque eu acho que você não vai conseguir fazer, porque você sabe a resposta, é muito claro, quase sempre, perguntar o que que Jesus acharia daquilo que está fazendo. a cooperar na execução da vontade celeste, quando, ó, a vontade celeste, a bota passou, sem briga, sem revolta, a gente fala, quando, como, e onde for necessário. Ele tem que entregar, pode ser um Uber Eats, pode ser um iFood, você já ouviu falar do iFood, ou não, quando você liga no YouTube? Nossa senhora, ali dá raiva, ali é impossível, ali você se desconsidera tudo isso que eu falei. Não, não, estou brincando, pessoal. Mas então, meus amigos, vejam que coisa bacana, nós temos uma religião que diz para a gente que a nossa religião deve ser entendida como um laço, um momento de união, de costumes, de princípios, né, mas não de dogmas e objetos como artigos de fé, que pendurilaques, que imaculam o meu carro, deixa o negócio aqui para ninguém bater, é a tua vibração isso. Então não está mais protegido ou o índice de estatística de carros que batem não são os que não têm um símbolo ali com a palavra Jesus ou um peixinho ou um penduricalho, não é, não tem, não teria o menor sentido, pessoal, se fosse assim. A gente aprenderia, quando estaríamos na Terra, a encher as coisas de penduricalho, a encher a vida de badulac, de apetrechos, e quando ia para o mundo espiritual não saberia como se defender de um mal-olhado. Não, nós temos que saber nos defender das coisas com equilíbrio, tá bom? Agora, se a espada de São Jorge, se a sal grosso, lhe ajudam, ou quem sabe espantam os espíritos ali que vão chegar, vale a pena fazer isso se você fizer orações sinceras olhando para aquela planta, se você fizer orações sinceras com o seu incenso, mas você desejar a verdade, o bem, nunca o mal para alguém, nunca fazer algo envolvendo espíritos superiores que queiram o mal, não é religião, é contrário, porque religião é para unir, como que você pode fazer algo para o outro perder emprego, o outro para sofrer, se é que alguém faz uma coisa dessa, Mas, meus amigos, então, vamos fazer esse pensamento ser sempre em nós, vale a pena, sempre lembrar que Gandhi respondeu uma pergunta muito bonita quando foi falado, Bapu ou Gandhi, né? Qual é a melhor dentre todas as religiões? E ele respondeu, aquela que te ajuda a melhorar. A religião é para nos ajudar a melhorar, e essa melhora se faz com a união, na lei de sociedade de Kardec, ele diz, não é possível haver desenvolvimento isolado, não é possível um ser humano crescer certas virtudes sem relacionar com outro ser humano, como é que eu posso ter paciência se eu não tenho outro que me faça trabalhar a paciência? Ah, você pode ter paciência com o pôr do sol, o nascer do sol na hora, tudo bem, eu posso ter essa parcela de conta que o pôr do sol me exige, mas e a parcela de conta que exige a paciência com outro ser humano? É isso então que a gente pode imaginar, nós vamos nos relacionar, e os filhos que crescem nas nossas casas devem receber a orientação de um Deus soberanamente justo e bom, e filhos e filhas que encarnaram aqui na terra muito iluminados, e o maior entre eles na sua opinião de papai é o Senhor Jesus Cristo, porque a opinião que ele tem sobre as coisas e as atitudes que ele teve sobre as pessoas no dia a dia, não fugindo da briga e não briga de soco, mas briga de estar ali, de tolerar aquela situação, mas ensinar é uma situação muito mais forte e muito mais profunda para ele essa experiência, é indestrutível, ninguém vai falar que Jesus é um bobalhão e vai fazê-lo se convencer, mas se você contou histórias, inventou situações e que ele percebe uma outra realidade, e por isso eu digo que a outra espírita eu acho que não tem como se desmoronar, porque ela é verdadeira e pode pesquisar onde você quiser e tragam, tragam para nós, Kardec deixa uma série de livros que todo espírita deveria ler e vários deles são contrários à doutrina, por que ele faz isso? E tem os melhores argumentadores contra a doutrina, por quê? Porque ele sabe que é indestrutível, é que nem você tentar bater numa montanha com a cabeça e tentar quebrar, não tem como para nós, aliás, não tem nem como ficar perdendo tempo de tentar fazer isso, mas ela nos pede que a gente nos una, respeite as outras religiões que moram na nossa casa, leve, dê carona à mãe, ao pai, à avó, ao cunhado que vai no culto, passa, pega ela depois, conviva com isso e demonstra que você é um ser humano, um cristão, um espírita do bem, que você gosta de fazer o bem, que aquilo te deixa alegre e você nem vai precisar fingir se é que precisa por muito tempo, porque é uma delícia mesmo, tudo que eu faço ali de gostoso e está muito bom, tá bom? Pessoal, então muito obrigado mais uma vez por ter ficado comigo, permitido que eu ficasse aqui na casa de vocês conversando, tenho certeza que esses assuntos fazem a gente refletir, nos remetem a coisas boas e que a nossa casa sempre fica rodeada de amigos. agradeça agora a presença deles, você numa prece quietinho, em palavras da sua mente, se quiser falar em você alta fala, mas quem quiser ouvir, os que precisam ouvir, saber não ouvir. Agora, agradeça mesmo e esteja sempre conectado nesses pensamentos, nessas palestras, em outros palestrantes, em outros pensamentos religiosos que te façam refletir, faz bem ao nosso coração, tá bom? Então fique com Deus, meus amados do Chico Xavier, até a primeira quarta do mês que vem, um beijo, até mais.